Olá pessoal, saudações, aqui é o professor King, professor de Hip Hop, modalidade Break, veio para mais uma atividade para você aluno primeiro, segundo e terceiro, quarto e quinto ano, para os demais que tem acompanhado as nossas atividades, obrigado por compartilhar, curtir e comentar, essa é uma iniciativa da Secretaria de Educação de São José do Rio Preto, junto com a União Brasil, levando conteúdos de qualidade até vocês, certo? Pessoal, hoje vamos trabalhar um combo simples aí, certo? Com a base da chair aí, do baby, também caixa chair, ongro, certo? Chutando a perna para subir para a base e chutando para subir para a cabeça, não é fácil, pessoal, requer um pouco de treino, mas já está dada a arrancada, certo? Agora é só prestar atenção na aula, que é passo a passo e colocar em prática devagar, beleza? Pessoal, mas antes, se dirija para a plataforma do YouTube, assista a aula 47, certo? Fortalecimento, resistência e função, prepara o corpo de vocês, dão uma água, descansa, recupera o fogo de vocês, a energia e volta para essa atividade que eu vou estar aguardando, beleza? Vamos lá, que hoje vamos de combo trips. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Espero que vocês estejam descansados, com o fogo de vocês, revigorados, recuperados, pronto para essa atividade. Se trata de uma subida, certo? Para a chair e para a cabeça, tá bom? Saindo do ombro, ok? Vou ensinar para vocês o passo a passo. Bora lá? Primeiramente, pessoal, pode começar aqui, abaixado mesmo. Você vai passar uma perna atrás, certo? E vindo, ok? Uma espécie de rolinho para trás, ok? Isso vai tanto para a perna esquerda quanto para a direita. Eu vou jogar com a perna direita e com a perna esquerda, certo? Aqui, eu vou jogar com a perna direita, eu vou entrar. Entrei com a perna direita, eu rolei. Não vou deixar cair, vou erguer a cintura. Deixo meu braço atrás, certo? A mão na frente, ok? E volta. Faça esse exercício aqui, umas três vezes pelo menos para você tentar manter o seu corpo no alto. Vem no bichão, passa a perna, rola, segura, certo? Volta. Siga manter o equilíbrio, o eixo do seu corpo, para poder chutar a perna depois. Quando tiver o eixo, você vai chutar a perna, certo? Você vai estar aqui no seu eixo. Você vai chutar a perna para cima, certo? E vai encaixar a mão. Vamos lá, então, mais uma vez. Aqui. Chutou. Veio, certo? Veio, você entra. Certo? Aqui você vai dar outro chute para cima, certo? Aqui para a cabeça. Ok? Vamos lá. Mais uma vez. É um movimento que exige um pouco de força, um pouco de pulsão. Então, por isso dessa atividade, antes, é pré-treino, então você está preparando o seu corpo, tá? Vamos lá, mais uma vez. Passa a perna por baixo, rola, segurou. Está vendo essa mão aqui, ó? Ela é que vai vir. Você vai dar o galê e ela entra, certo? Ela entrou, é a que vai te ajudar a subir para a cabeça, certo? Certo? Muito bem. Vamos fazer mais uma vez. Recupera o fôlego. Descansa. Vamos lá. Joelho, certo? Desce. Entra. Cabeça. Ok? Aqui você pode estar variando, certo? Pegando no pé, trocando e assim por diante. Pessoal, essa aí foi uma combinação aí de tricks, uma combinação tricks, certo? Reveja essa atividade, reveja esse vídeo. Prepara o corpo de vocês para poder segurar, dar as aulas de fortalecimento. Existem soluções para isso daí, para preparar o corpo de vocês, para poder estar segurando nesses momentos, certo? Reveja essa aula, coloque em prática. Qualquer dúvida que chama no PV, a gente resolve.